Episódio 9, modo carreira com o Borussia. A Marcia tá falando mais baixo porque tá tarde pra caramba, mano. Eu não consegui gravar, preciso pôr vídeo pra vocês amanhã, então o único jeito que deu é o horário que deu. Só que eu moro em apartamento, então não vou poder gritar. Espero muito contar com a compreensão de vocês, fechou? Então eu vou parar de enrolar, parar de dar recado e vamos lá pro vídeo de hoje. Manos, ó, se liga, o vídeo de hoje a gente tem aqui, ó, jogo contra Inter de Milão e o Bayern de Munique. Como eu falei pra vocês que tá tarde, esse vídeo aqui vai ter que ter dois jogos, cara. Vai ter que ter dois jogos, mano, infelizmente. Então vamos lá, já vamos direto aqui. Vou sem corte, mano, já vamos selecionar o treino aqui sem cortar, sem nada. Vamos lá e eu vou simular toda a parada, treinar nossas HD, B, C, C, D. O que vocês acharam do vídeo anterior também, só a goleada? Quinze gols? Foram isso? Acho que quinze gols, né? Quinze gols em um vídeo só, cara. Acho que foi recorde aqui do canal, isso nunca aconteceu antes. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar uma olhada na proposta que chegou aqui, cara. Opa, apertei, botou errado. Vamos ver aqui, o Sporting tá querendo comprar o Leonardo Ballerj. Argentino de 20 anos com 69. É, não vou vender não, mano, não vou vender não. Você é doido, fica aí, mano. Então vamos lá, como você pode ver aí, ó, o jogo é de Champions, é pelo Grupo F. Mano, a gente tá liderando e a Internacional ele tá logo atrás ali com seis pontos, mano. Com seis pontos, então se a gente perder, os caras encostam. Os caras empatam ali e aí o saldo de gols vai definir quem que vai ficar na liderança do grupo. Então vamos lá. Estamos ansiosos pra vencer, prefiro uma... Ah, não, não, nós somos bons bastante pra conquistar uma vitória. É isso que eu vou dizer, né, mano? Vamos ser pé no chão. Ah, nosso futebol está longe de ser perfeito. É possível... Cara, vou falar aqui que nossas chances são boas. Vamos continuar levando a moral do nosso elenco que tá jogando muita bola, muita bola. Grande fase que estamos vivendo. Vocês estão passando por uma grande fase. Vamos conseguir manter esse nível? Cara, precisamos evitar distrações e focar cada vez mais nos nossos objetivos, tá certo? Então vamos lá. Dito tudo isso, bora pra partida, mano. Bora pra partida. Eu vou aqui com o uniforme alternativo e eles vão com o uniforme número um, mano. Vai com o número um, né, mano? Pra diferenciar esse uniforme alternativo do Borussão. É lindo demais. Eu vou jogar aqui no nosso segundo sistema aqui, mano. E novamente eu vou fazer aquele esqueminha lá. Vou tirar o Hazard, vou deixar o Brunch ali no meio, mano. Ô, caramba, selecionando até a cara errada. Eu vou colocar o Brunch pra começar o jogo ali, fechou? O restante, por enquanto, vai continuar no banco. E o Haaland, que tá mitando que nós acordamos o monstro em treino no segundo tempo, fechou? Lendário, 5 minutos. Tá chuvoso. Tá de noite pra caramba, mano. Eu ainda tenho que editar. Então, bora. Então vamos lá, molecada. Vamos lá. Você pode ver aí que a gente tá jogando em casa. Essa muralha amarela está aí presente. A gente precisa de um ponto pra se classificar pro mata-mata. Vamos lá. Brução, vamos conseguir a classificação antecipada já. Olha aí, rapaziada. A Internacional ali vindo pra cima. O Politano tentando o cruzamento. E quem chegou pra tirar lá foi o Sancho, hein? Olha o Sancho. Já chegou jogando com o Hakimi. Nossa, quase que eu consigo mandar essa bola de primeira com o Witzel ali. Seria maravilhoso se eu tivesse conseguido. E o Sancho... Ai, tava ali de novo. Lá o Taro tocou pra trás. Mas o Lukaku, boa. Boa, vamos. Vamos, Hakimi. Vamos sair rápido no contra-ataque. Borussia. Vamos, Borussia. Zakaria. Olha o Zagadu. Zagadu passa muito bem a bola, velho. Passa muito bem a bola. Não dá vontade de tirar esse cara do time. É não. É não. Andou no Vite. Andou pra linha de fundo. Se essa bola passa, ia levar um perigo danado ali. Agora o Hakimi tá tomando o cartão aí pra uma entrada que eu fiz sem querer aí. Sem querer mesmo no Lukaku. Olha o contra-ataque do Borussia. Olha o Zagadu. Eu falo que ele passa muito bem a bola. Cês não acreditam, mano. Cês não acreditam. Se liga. Olha o Borussia. Cara, na hora H, velho. Na hora H. Zakaria. Conseguiu fazer aqui. Hum, o lance do Brant. Ai, mano. Quase que eu consigo chutar. Tentei clarear e não consegui, mano. É Borussia ainda, hein. Marco Reus. Vamos, Reus. Hum, tentei fazer a tabela. Não consegui nem passar. Final de primeiro tempo, rapaziada. Zero a zero numa partida bem disputada. Bem disputada. Eu vou tirar o Werner, mano. Eu vou tirar o Werner. Eu vou colocar o monstro. Vamos colocar o monstro pra jogar. E eu vou colocar o Hazard no lugar do Sancho. O Sancho também tá um pouquinho cansado. Beleza? Vamos pra cima. Vamos pra cima. Depois, talvez, entre aí o Henrique Kahn. Henrique Kahn que jogou muito bem nos jogos em que ele jogou aqui pelo Borussão também, hein, mano. Rapaz do céu. Quase que o Dele Alli faz um golaço. Quase que ele faz um golaço. Agora tem que segurar o escanteio aqui, mano. Politana, Internacional e vem pra cima. Que golaço. Que golaço do Brosovich, mano. Será que a vaga vai escapar? Será que vai escapar? Mano, não pode, hein, velho. Não podemos deixar essa vaguinha antecipada escapar aqui, velho. Se liga aí, ó. Cruzamento. A bola pingou. O Brosovich pegou bem pra caramba, mano. Escolhou bonito a rede lá. 1x0 pra Internacional, cara. Olha o Lukaku. Vem trazendo a Internacional. E Vecino. É falta, hein. É falta, mano. Ah, ainda bem que a falta é do Lautaro, mano. Que susto. Eu pensei que eu tivesse feito falta. Mas fui eu que fiz falta. E o Lautaro tomou cartão por alguma outra coisa. Algum outro lance que eu nem reparei, mano. Vai, 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 vai. Boa, tirou. Boa bola. Não consegui ficar com ela, vai. Vamos, vamos, vamos sair. Vamos. Ai, 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 ai. Saiu pra fora. Ufa. Marco Reus. Olha a passagem do Hazard. Marco Reus viu bem, hein. Marco Reus viu bem. Vamos, vamos. Vamos, a bola no monstro. Isso. Voltou no Reus. Bateu o Reus. Caraca, mano. Eu ia gritar gol. Eu ia gritar gol. Eu ia. Olha só como bateu bonito o Reus, cara. Mas passou perto demais, demais, demais. E não entrou. Final de jogo, rapaziada. Não deu. Fazia tempo que eu não perdi aqui com o Borussão, hein, mano. Fazia tempo, cara. Na verdade, a cabeça não tá aqui totalmente no vídeo. Aconteceu os problemas hoje. Por isso que eu cheguei tarde. Ou eu não gravava, ou eu gravava, mas ainda tinha até que falar baixo aqui, mano. Que é embaçado. Você não conseguir dar tudo de si, tá ligado? Espera aí que não atrapalhe o nosso desempenho na competição. Mas não tem nada perdido, mano. A gente precisava de um empate pra conseguir a vaga. Ainda temos aí o jogo contra o Barcelona. Temos mais dois jogos ainda. Dá pra conseguir, sim. Mesmo assim, cara. Ainda fomos ali, ó. Jogo meio equilibrado. Vai cinco contra oito finalizações da Internacional, hein. Os caras mereceram a vitória. Mereceram a vitória. Eu tive poucas chances e as poucas que tive não soube aproveitar. Agora é contra o líder da Bundesliga, mano. Agora a gente tem um jogo mais do que importante aqui. Que é contra o líder da Bundesliga. O Bayern de Munique. Então vamos lá. Vocês vão conseguir recuperar o terreno perdido? Cara, a gente tá na segunda colocação do campeonato, mano. A gente tá na segunda colocação, cara. Como você se preparou para o próximo jogo? Que é contra o rival. Estamos prontos. Estamos prontos. Você está confiante para o confronto contra os líderes? Que vença o melhor. E se tudo der certo, vai ser o Borussia. Pro jogo de hoje, a gente vai jogar fora de casa. Eu vou jogar de número dois. E eles vão de número um. Não vai ser uma partida fácil, hein, mano. Longe disso. Não vai ser uma partida fácil. Hoje eu não vou mexer em ninguém. Vou deixar o time... Não, na verdade vou, cara. O Zagadu tá cansado, velho. Eu vou ter que tirar ele. Eu vou colocar o guerreiro lá no lugar. Na verdade, eu vou colocar o Shulz, cara. Vou colocar o Shulz e o guerreiro. Eu vou colocar ele ali no meio campo, no lugar de Zacaria, que também tá um pouquinho cansado. Marco Reus não tem como a gente tirar. O restante a gente vê aí no segundo tempo. Fechou, rapaziada? Vamos lá. Lendário. Cinco minutos. O tempo tá nublado. É contra o líder do campeonato. Eu preciso muito dar uma freada aí no Bayern de Munique. Então, vamos lá, Brução. Vamos ganhar esses três pontos. Olha aí, rapaziada. Casa cheia. Bayern de Munique lotando aí o estádio, cara. Lotando o estádio. Mas, manos... Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos ganhar. Vamos pra cima, Brução. Vamos que a gente consegue. Olha o Goretzka tentando trazer. O Alaba cruzou. Se liga. Burke deu o soquinho. Boa, Burke. Vamos Hazard. Vamos Hazard. Vamos Hazard. Vamos Hazard. Vamos Hazard. Solta em cima no Royce. Isso. Boa bola do Hazard pro Royce. Olha o Hazard passando. Vamos, meu irmão. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Põe na frente. Vamos. Vamos Hazard. Vai, 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 vai. Cortou o Hazard. O Royce está atrás. Isso. Tentou. Ai, mano. Estou sem espaço para chutar, mano. A defesa do Bayern é embaçada. Olha o Royce. Olha o giro, cara. Foi falta nele ali, mano. Bem na hora do giro. Será que vai sair o golzinho de falta? Marco o Royce está aqui hoje, hein, mano. Marco o Royce está aqui, hein, velho. Será que rola, rapaziada? Vamos. Vamos, Royce. Se liga. Partiu o Marco o Royce. Bateu bonito. Ai, cara. Mas sempre passa perto e não entra. Coutinho. Coutinho. Vem trazendo aqui o Bayern de Munique. Se liga. Isso. Isso. Isso, Hakimi. Boa, mano. Boa. Olha o Sancho. Saiu jogando bem aqui com o Witzel. Tem Marco o Royce passando. O Witzel mandou para ele. Vamos, Marco o Royce. Vamos, Marco o Royce. Vamos, Marco o Royce. Vamos, Marco o Royce. Se liga. Fez o corte. Marco o Royce. Tocou. Ai, eu tentei tocar atrás. O Witzel estava na entrada da área. Livrinho para bater. Eu não consegui fazer a bola chegar nele. Olha o Schultz roubando bem a bola. Vamos, 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 Borussia. Será que agora, rapaziada, será que agora ficou todo mundo parado? Ficou todo mundo parado. Ninguém subiu. Agora, isso. Vamos. Timo Werner. Nossa, que bolão. Que bolão. Vai, Werner. Vai, Werner. Cortou bonito. Abriu para o espaço. Bateu para o gol. Ai, rapaziada. Que alívio. Que alívio, rapaziada. O jogo está tenso, mano. O jogo está embaçado. O passe do Witzel ali. E olha aí. O Timo Werner resolveu sozinho. Trouxe para o meio e bateu lá no canto. 1x0. O Borussão da massa na casa do Bayern de Munique. Final do primeiro tempo. Está 1x0 para o Borussia. Eu vou tirar o Royce, que está mais cansado aqui. Vou colocar o Brant lá no lugar dele. Vou colocar... Não dá para tirar o Timo Werner, né, mano? Ele decidiu o jogo até o momento. Eu vou colocar ele lá na ponta e vou colocar o Haaland para jogar ali. Henrique Câncer aqui. Vai dar para ele entrar? Vai dar para ele entrar aqui no lugar do Witzel, né, mano? Vamos. Borussão, vou fazer essas três aqui porque eu quero mais, mano. Eu quero mais. Eu preciso garantir essa vitória. Então, 1x0. Rola a bola para o segundo tempo. A bola é nossa. O Goretzka mandou uma bola aqui para o Coutinho. Ah, moleque. Que bom. Ai, ele conseguiu cruzar ainda. Safado. Como que ele conseguiu cruzar se roubei essa bola, velho? Que gol bizarro que eu tomei, rapaziada. Que gol bizarro que eu tomei, mano. Para mim, eu tinha roubado essa bola, velho. Vai logo. Caraca, mano. Que porcaria. 1x1, velho. Olha o Schultz. Boa bola. Vamos, vamos, vamos. Werner. Isso. Ai, boa. Haaland. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. Ah, moleque. Que vontade de gritar que dá. Mas eu não posso, porque já passaram das 10 da noite. Eu moro em apartamento. Caramba, eu estou gritando por dentro. Estou gritando por dentro, rapaziada. Olha aí a jogada. Nossa, mano. Que passe maravilhoso do Brant, hein, mano. E olha aí a finalização do Haaland de esquerda. Não perde. O cara é monstro. Meu Deus do céu. Ainda bem que não deu certo, porque o Burke saiu no vazio, rapaziada. O Burke saiu no vazio. Vamos. Ai, mano. Que isso, pai. Que isso. Não pode errar. Ufa, ainda bem que acabou. Ainda bem que acabou que eu não conseguia sair do meio campo, mano. Pressão total no finalzinho do Bayern, mas conseguimos a vitória. Nem acredito, mano. Nem acredito. E uma vitória boa ainda, hein, mano. Uma vitória boa aqui fora de casa. 2x1 para o Borussia. Se liga aí. Eu finalizei 3. As duas que eu acertei, entrou. O Bayern finalizou 4. Uma só foi certa e também entrou. Vamos lá para a entrevista pós-jogo. Vamos ver o que vai ser perguntado aqui, porque eu quero ver como é que está a liga, hein, mano. Quero ver como é que ficou a classificação. Bom, primeiro eles continuam perguntando aqui a respeito do Hakimi. Realmente está jogando bem. Quero ver se eu consigo contratá-lo ao final do empréstimo. Está jogando demais aqui no Borussia. Eu queria ver se ele consegue... Se a gente consegue ficar com ele aí, mano. Não queria outro jogador aqui no lugar dele, não. Vocês marcaram o gol decisivo. Como você avalia a partida? Eu foco agora na próxima partida, mano. Essa aqui já foi. O Bayern perdeu. A gente conseguiu diminuir um pouco a diferença entre os times. E como você se sente? Parabéns ao time. Vamos com a moral para a próxima, né? Parabéns ao time, mano. Jogaram o fino. Borussia está jogando fino. Então a tabela, por enquanto, está assim. Estamos em terceiro colocados, cara. 23 pontos e o Bayern está com 28. Pelo menos a gente diminuiu a diferença. São apenas 5 pontos. E também o Hoffenheim está com 26, 3 pontinhos à frente ali. Então não tem nada perdido. A gente está próximo. Dá para levar. Quero saber de você. Se você acredita no título da Bundesliga, da Copa Pokal e, de repente, da Champions aqui também. Você acha que a gente vai levar a triplice? Ou você acha que a gente vai levar algum campeonato em específico? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você está pensando aqui desse Borussão, fechou? O vídeo de hoje vai terminar com apenas dois jogos, rapaziada. Porque está muito tarde e eu posso tomar uma multa aqui no apartamento. Mas no vídeo de amanhã, volta tudo normal, fechou? Espero que você possa compartilhar para continuar ajudando. Vamos aí chegar logo nos 30k. Está chegando, deixa o like. Se inscreva no canal se estiver chegando. Ativa o sininho. Espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho